Nos primeiros minutos da próxima segunda-feira, a escola de samba Imperatriz Leopoldinense vai levar para o Sambódromo do Rio de Janeiro o enredo que dá voz aos índios do Xingu. E por isso que despertou o protesto entre empresários do agronegócio. O carnavalesco da Imperatriz, K.E. Rodrigues, disse que o desfile vai respeitar o agronegócio como setor produtivo da economia, mas vai sim combater o uso indevido do agrotóxico, denunciar as invasões de terras indígenas e obras que alteram o ecossistema da região do Xingu, como a usina de Belo Monte. Os índios do Parque Indígena do Xingu estiveram na cidade do samba e agradeceram à Imperatriz pelo enredo. Dá só uma olhada. O enredo que a escola de samba Imperatriz Leopoldinense vai levar para Sapucaí é Xingu, o clamor que vem da floresta, de autoria do carnavalesco K.E. Rodrigues. O índio nunca tem voz para gritar pelos seus direitos. E uma escola de samba tem um poder de mídia muito grande. Então se você puder ajudar de alguma forma na luta desses índios pela preservação da sua terra, pela preservação da sua história, eu acho que é o mínimo que nós podemos fazer. A gente do Xingu, nós somos índios verdadeiros, nós somos índios brasileiros. O tema provocou uma grande onda de críticas do setor ruralista. O trecho do samba que provocou críticas é o que menciona a usina hidrelétrica de Belo Monte, construída na bacia do rio Xingu, no Pará. O carnaval pode ser muito mais que uma fantasia, mas pode politizar o debate, pode fortalecer a luta e valorizar os modos de vida dos povos indígenas. Deixe o que é nosso na nossa terra, deixe a nossa natureza e que o pessoal vem de fora tirar o que é nosso e destrói tudo e vão embora. Que o governo brasileiro nos respeite e preserve a nossa natureza. Uma polêmica que converteu o desfile da Imperatriz, na madrugada de segunda-feira, em um dos mais esperados.